É muito importante, é um passo muito importante para o Planetário do Porto de Centro Ciência Viva. Deixamos a tecnologia do século passado para trás e passamos para a tecnologia que é atual, que é aquela que reina no mundo dos planetários e para podermos fazer o serviço que queremos. Portanto, a missão do Planetário, que é a promoção da cultura científica e tecnológica, era necessário evoluir e passar para esta tecnologia. A ligação do Centro de Astrofísica aqui ao Planetário do Porto, que é feita, digamos, em termos de protocolo, é feita através de um contrato de exercício de poderes públicos, para nós é muito importante. Nós fazemos investigação de ponta, na área da astrofísica, mas queremos que, por um lado, divulgar a investigação que é feita com uma linguagem acessível para o grande público. Portanto, o Planetário é um equipamento que nos proporciona essa possibilidade. Por outro, trazer os miúdos cá permite-os pôr em contato com cientistas e, por vezes, eles querem apenas falar com eles. Há palestras que ocorrem, e é para uma criança, um jovem que está num secundário e gosta desta área, é muito motivador poder falar com um cientista e fazer perguntas concretas que, muitas vezes, não encontra resposta, ou nos mídias, ou na internet, ou respostas de má qualidade. Portanto, aqui tem a garantia, ao vir aqui, não só tem um ambiente em que pode ver uma projeção de alta qualidade, como eventualmente vem uma palestra e poderá ver, digamos, satisfeita a sua curiosidade. Portanto, desse ponto de vista, a ligação do Centro de Astrofísica e Investigação que nós fazemos com a divulgação, é muito importante. E acho que permite fidelizar os alunos, que sabem que vem cá, tem, digamos, acesso à informação de qualidade, e atrair novos alunos, e até nestas áreas de fronteira, às vezes há alunos que não gostam da astronomia, mas vem cá e, se calhar, um documentário que acabámos de ver, que faz a interface entre a astronomia e a biologia e a química, começa a equacionar, se calhar as coisas não são tão diferentes como na realidade eu pensava que eram, porque nas escolas as disciplinas são, às vezes, tanques, não é? E um documentário deste tipo dá a visão, que de facto deve ser uma visão integrada das várias áreas de conhecimento. Imaginem que se corta o globo terrestre como se fosse uma maçã gigante. A crosta terrestre é tão fina como a pele da maçã, por comparação com o fruto inteiro. Hoje é um dia que está um dia bonito só lá fora e ainda mais bonito cá dentro, não é? Porque representa o primeiro dia, isto é uma inauguração que é uma reabertura. O primeiro dia de um conjunto de inaugurações de grande importância que nós, espero, possamos fazer nos próximos tempos. Falando hoje só do plantário, representa um equipamento remodelado, totalmente remodelado. A evolução tecnológica tem sido tal, este plantário abriu em 1998, mas 17 anos depois já não estava adequado. Temos tecnologia de elevadíssima qualidade para os dias de hoje, daqui a 20 anos não sei como estará, mas para os dias de hoje, representa a maior esfera, o maior plantário do país. É um instrumento absolutamente essencial para a divulgação da ciência nas camadas mais jovens e, portanto, é um dia magnífico para a Universidade do Porto. Não posso deixar de dizer que, a seguir ao plantário, nós iremos abrir a Galeria da Biodiversidade, também no âmbito do Ciência Viva, como é o plantário, e, a seguir à Galeria da Biodiversidade, iremos abrir, antes de um grande acontecimento museológico que teremos em 2017 no Porto, a Conferência Mundial de Museologia, iremos abrir o Museu da Ciência e História Natural, ou da História Natural e Ciência, no edifício da Reitoria. E estes equipamentos constituem um salto extraordinário do ponto de vista cultural e científico. Portanto, hoje, como lhe digo, está um bonito dia só cá dentro. Toda a vida partilha um passado comum, uma química comum, através de ligações tão reais como as que moldam a dupla hélice do ADN. A história da vida teve início com as estrelas primordiais e continua nos nossos dias após milhares de milhões de anos de evolução. Legenda Adriana Zanotto